E aí, boa noite, sejam bem-vindos todos a mais uma sessão de jogatinas aqui do canal Numen Live Seja bem-vindo, já tô vendo que Cyber Moleque tá aí no chat, seja sempre bem-vindo Cyber Moleque E quem mais tiver aí, tô vendo que tem 4 espectadores, então já é uma quantidade legal de começar a live É, pra quem tá viajando aqui, esse jogo, esse NewCab, é o nome do jogo e também o nome do serviço de aplicativo dentro do jogo Deixa eu dar uma baixada aqui do volume do jogo, pra não ficar conflitando com minha voz Aí o NewCab, ele é uma espécie de Uber desse mundo cyberpunk aí Só que a NewCab, ela tá disputando com uma outra, uma outra mega corporação No caso a NewCab, ela já tá ficando defasada E essa nova corporação, ela é toda, totalmente automatizada Os carros possuem inteligência artificial E isso é uma espécie de pró-evitar acidentes e tal Já que os humanos são muito suscetíveis à falha e a máquina não E é nisso que o jogo tenta abordar Até ele tem algumas discussões sobre o quanto as corporações e o estado podem controlar a vida A vida do cidadão A gente controla essa personagem aí, deixa eu só tirar minha cara bonita Pronto Essa personagem aí, ela se chama Lina E ela tá chegando numa espécie de nova Los Angeles Eu não vou me lembrar o nome agora É que nem Los Santos em GTA Eles criam uma espécie de cidade fictícia Mas baseado em Los Angeles E ela tá chegando aí Ela tá indo em busca de uma amiga Que ela deixou E a gente vai pegando passageiros e conversando com eles Interagindo, sabendo como é o mundo Como são as coisas Aí, tô vendo que o jogo tá um pouco lento Porque eu inventei de colocar no Ultra E tô vendo que o meu PC tá peidando na farofa É, eu vou ter que fechar o jogo e tirar do Ultra Fui confiado em mais, lógico que um PC de... Deixa eu só mudar aqui pra minha cara bonita Pronto Só mudar aqui a resolução do jogo E a gente já volta pra ele Eu tinha deixado só em Good mesmo Pronto Já pode voltar pra lá Essa Capra Essa Capra Ela é que É responsável por Por tudo Assim, dentro desse Desse jogo Desse mundo Vamos falar desse mundo Agora tá numa Velocidade ok Pronto, agora sim Geralmente depois da meia-noite Eu já tinha cumprido minha cota de corridas Eu olhei meu sensômetro Azul Petróleo E tem também esse esquema Deixa eu só passar aqui o que tá falando Não, eu vou continuar Vou continuar na corrida E tem esse bracelete que ela tá usando Mede as sensações dela As emoções Então ela pode apresentar raiva Apresentar ansiedade Pode estar satisfeita com alguma coisa E algumas gradações Vai ficar um... Do outro lado Do lado aqui esquerdo da tela Vai ficar uma espécie de girassol Cromático Muito colorido Pra dizer Ah, qual é mais ou menos A emoção que ela tá Então ela tá Ok O último passageiro Não afetou ela tanto É É, vou Vou continuar E a amiga dela tá desaparecida Já apareceu uma Tecnobruxa Falando de Universos paralelos E que ela pode estar fazendo Uma coisa e outra coisa Ao mesmo tempo Uma loucura do carai Pronto Aí ela pega passageiros A partir daqui Ah, esse daqui É o sensômetro Que eu tô falando Aí são sempre sensações Nenhuma sensação É verdadeiramente negativa Ele tem Algumas explicações psicológicas Aqui dos eventos Mas o quão Assim, a gente interpreta Como negativo Como uma depressão Ou uma raiva E o quanto a gente interpreta Como positivo O quanto é enérgica Esse quente E o frio É quanto É uma Certa Melancolia Entraria mais ou menos Aqui Nesse negativo E frio Vamos falar assim Pronto Vamos pegar Um passageiro Eu tô fodido financeiramente Por sinal Olha, eu já peguei Esse cara aqui Como passageiro Uma vez Aí, ó Esse é o mesmo É o mesmo É o primeiro cara Que eu peguei ele Como passageiro Só que Eu tô muito intrigado Com esse cara aqui Da janela Porque Ele tem Três Estrelas Alimentem-me Aqueles que sofrem Recomponha As minhas forças Para Me levantar Mais uma vez Caramba O cara que coloca Um texto Filosófico No perfil Do Uber Dele Ele merece Uma corrida Só que Na moralzinha Mesmo Eu vou Recarregar Antes de qualquer Coisa Vou recarregar Meu carro Porque eu tô Ferrado Beleza Vou encher Caralho Eu tô com 22 Dois Créditos Capra Tomara Tomara Que ainda Tenha O filósofo Esquisitão Tem Posso tentar Ver como Esse carinha Tá Mas não Vou pegar O filósofo Esquisitão Tomara Que ele não Me sequestre Olha só Olha só O cara Do Cara Ele chamou Ele chamou O passageiro O passageiro Estava Quando ele Sentou No banco De trás Ela Aparece A planificação De um dia Ruim A fase Gótica Que a A Sunny E eu Tivemos A Sav É a amiga Desaparecida Dela Ele tinha Mesmo Uma tatuagem Na careca É Só que eu tinha Mesmo Tatuagem Na careca Ele estava Seguindo Para a estação Do metrô Da rua Pfeiffer Era isso Mesmo Por que Será que Tem gente Que ainda Pega Metrô Os túneis Não são Perigosos Olha Se quiser Eu posso Levar Você Direto Para o Seu Destino É Falar Aqui Ela Sempre Uma Freetalker Ela Gosta De puxar A conversa A Ganon Limitou Se é Um Suspiro Caramba O bicho Não Fala Ele É O passageiro Tipo Eu Elas Horrors É Isso Los Horrors É O Lois Angeli Desse Desse Mundo Cyberpunk Agora Eu Nem Sabia Se Ela Estava Viva Ou Morto É Isso É O Lance Da Amiga Desapareceu Foi E Deu Um Sorriso Macabro Dina Certo Sou Eu Dina Você Me Parece Tão Mal Quanto Eu Aquele Cara Que Lé A Mente Tá Vendo Já Foi Pra Cá Então Significa Que Tá Bem Acentuada A emoção Que Ela Tá Que Ela Tá Sentindo Porque Normalmente É Bom Ficar No Meio A Noite Não Está Sendo Fácil A Semana Não Está Sendo Fácil A Vida Não Tá Sendo Fácil Tá Vida Com Isso Eu Concordo Aí Aí Tem Tem Umas Emoções Que Ficam Mais Atenuadas Ao Sentimento Aí Como Essa Que Tá Aqui Ela Não Vai Expressar Só Vai É Tá Calada É Bom Saber Que Eu Não Estou Sozinha Essa Cidade Tem Um Clima Pesado Não Mas Tudo Que Eu Consegui Fazer Foi Suspirar É Vamos Falar Nossa Cara É Muito Profundo É A única Constante Que Eu Consigo Ver Caramba Pra Começar A Noite Um Melancólico É Pesado Ok Vamos Lá Qual É Sua História Posso Perguntar O Que Deixou O Que Deixou Você Mal A Gente Não Precisa Falar Sobre Isso Se Você Não Quiser A Do Meio Mas Mais Interessante Tudo E Nada Os Menores Gestos Os Maiores Não Li Já Ouvi Muitas Histórias Triste Nesse Carro E Já Contei Algumas Também Mas Alguma Coisa Me Diz Que Esse Cara Seria Diferente Bom Isso Também Vai Passar Certo Seja Que For Não É O Fim Do Mundo Certo Compartilhar O Mal As Vezes É Bom Não Acha Para Que Puxar Um Tentar Extrair Informação Dele É Tô Com a Camisa Aqui Atrás Vem Agora Uhul Legal Foi Intenso Parece Um Ele Entrelaçou Os Longos Dedos E Pousou Sobre O Colo Posso Lhe Contar Uma Coisa Muito Interessante É Pode Sim Desconfiar Mas Bora Porque Aga Não Ficou Mais Grave Parece Que Ele Estava Falando Dentro De Uma Caverna Você Você Está Me Levando Para Minha Busca Noturna Pelo Verme Da Dor Ele É Chamado De Metal Wapan Ou Leviatão Sobre Que Se Eu Pôs É Tenho Que Tira Tira Minha 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 Cara Mas Está Mais Para Baixo Melhor Eu Perdi O Papo Só Porque Está Ajustando Aqui Não Sei O Que Atendi Você Acredita É Três Pontinhos Deixa Ele Falar Muito Embrevo Metal A Pia Não Vai Blá 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 Bram Nesse Gemin Desalento Infinito E Vai Consumir Toda Nossa Do Puxa Um Cultista Bizarro Carai Eu Acabei De Dar Um Carona Um Carona Não Que Peguei Um Parque Cultista Bem Cthulhu Bem Cthulhu Cthulhu É Um Cyber Cthulhu É Nossa Que Aterrorizante Melhor Ainda É Vou Dar Um All Aqui Melhor Tem Como Momento Para Você Está Aqui Eu Preferi Deixar O Cara Nele Silêncio Cabuloso Estava Tão Escuro Que Eu Quase Passei Direto Pela Estação Do Metrô Negócio Bizarro Cara Só Vim Uma Placa Tremeluzente Sobre O Cara Parece Que Ele Estava Esperando Eu Dizer Alguma Coisa Eu Espero Que Você Sinta Melhor Você Também Mal Ei Pelo Menos A 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 Acho Que Isso Aqui É A Melhor Uma Frase Ok Para A A A A A A Caso Contrário Verbo Da Do Morreria De Fome Carai Metido Em um Casaco Escuro Ele Cruzou A Rua Como Uma Sombra Desapareceu No túnel Do Metrô Fiquei Me Perguntando Que Tipo De Ritual Ele Participava Lá Embaixo Talvez Ele Fosse Só Pegar Um Trem Para O Subúrbio Não Ele Não Tava Com Cara Só Disso Não Caramba Eu Gastei Muita Energia Ali Do Olha Olha Só Eu Tava Cinco Estrelas Até Agora Motorista De New Cabin Deve Manter Uma Classificação De Quatro Ou Superior Para Evitar Desativação Caralho Filho Da Puta Caramba Primeiro Aviso Olha Só Por causa Da Multa Ainda Vou Ter Que Dormir Ah Mas Tem Uma Comodação De 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 Aqui Mesmo Gosta Bicho Assim Que Entrei Passei Os Olhos Pelo Lugar A Procura De Pinhas Nenhuma Que Eu Servisse Isso Somado A Eu Praticamente Senti O Gosto De De Um Coxão Geladinho Me Fez Me Cair No Sono Em Tempo Record É A Mesma Coisa Da Da Noite Anterior Sonho Com Cactus Flat De Novo Eu Estava Outra Vez No Meu Antigo Quarto Com Minhas Casinhas Coisa Mais Pinhas E Conchas Agora Junto De Cristais Brincos De Par Trocado E Uma Escova De Cabelo Verolado Eu Eu Toquei Cada Objeto Um Por Um E Cada Um Deles Murmurava Os Sonhos Se Somavam E Iam Formando Uma Música Que Eu Não Ouvi Ele Me Envolveu E Eu Me Senti Segura Aí Ele Vibrou Dentro De Mim Com Tanta Energia Que Eu Sentia Que Podia Voar Então Apareceu Outra Pessoa No Quarto Eu Sabia Que Ela Não Devia Estar Lá Eu Não Estava Voando Eu Não Conseguia Voar E Todas As Minhas Coisinhas Foram Sumindo Uma A Uma E No Vezinhos De Por Suas Músicas Virando Grito Eu Comecei A Sumir Também Meu Corpo Desaparecia Pedaço A Pedaço Eu Era Um Nada Em Lugar Nenhum Acordei Cheguei Ao Lobby Até Só Consegui O Último Bolinho Solitário Na Mesa Quando Mordi Ele Não Gritou Eu Não Soube Dizer Se Estava Aliviada Ou Decepcionada Volto Trabalho Espero Que A Minha Run Não De Ruim Por Demissão Ou Falência Ah Eu Tenho Que Investigar O Sumiço Agora Eu Tenho O Nome De Um Bar Radix Stazimax Stazimax Abri O App De New Cab Como Se Ele Fosse Me Dar Resposta Nada Pelo Menos Eu Conheci Alguns Rostos Amigáveis Na Cidade Com Sorte Alguns Deles Precisava De Uma Corrida Tanto Quanto Eu Precisava De Pistas Eu Vou Tentar Pegar Alguém Conhecido Porque Puta Que Pariu Filho Da Puta Ah Sim As Novas Entradas Vamos Acabar Com Você Ah O Gatinho Ali Ah O Verme Da Do Aqui Mapa Ah Essa Nossa Eu Quero Muito Pegar A Corrida Com Essa Mulher De Novo Essa Daqui É A Tecno Tecno Witch Witch Olá De novo Como É Que Vai O Processo De É Bifurcar Realidade O lance Quântico Conseguir Um Triplo Duplo Real O lance Quântico Vou Dar Uma Assim Uma Do lance Quântico Preciso emprestar Um livro Texto Para Você Mas Sim Consegui Alguns Progressos Agora Estou Coletando Mais Informações É Por Isso Que Você Está Indo Para Está Certo Isso Feitura Está Certo Eles Vão Anunciar O Local Da Construção Do Novo Aerop Espaço Porto A Meia Noite Muito Teatral Tomara Que o Angus Seja Feito Com A Churra De Balões Ou Que Você Quer Descobrir Sem Noção Na Frase Pois Bem Três Bairros Estão Sendo Considerados Ou Talvez Seja Melhor Dizer Ameaçados O Mundo Está Prestes A Mudar Para Um Desses Bairros Com Incerteza Dessa Magnitude Tenho Um Sentimento Muito Poderoso Com A Incerteza Como Fazer Eu Chamo De Apreensão Mas Não Bastaria Você Conviver Com Pessoas Que Jogam Na Lote Não Essa Resposta Melhor Não Exatamente Tanto A Apreensão Quanto A Esperança Antecipam O Estado E Contaminam A Incerteza Pura É Difícil Encontrar Grandes Muitodões Gerando Esse Tipo De Energia As Enfermeiras Que Me Expulsavam Quando Eu Visitava Algum Hospital Grandes Eventos Esportivos São Um Claro São Uma Opção É Claro Mas Eu Aprendi Da Pior Maneira Que Cuidar Do Meu Próprio Conforto É Uma Variável Essencial Fiquei Me Perguntando Se Minha Preocupação Com A Salve Alimentava É Bizarro Eu Senti Nojo Como Se Ela Fosse Uma Butra Que Esperava Pelos Momentos Da Vida Em Que As Pessoas Se Sentem Pequenas Indefesas O Que Você Está Pensando Eu Me Diga Que Você Está Bem Elementos Ótimo Por Isso Tudo É Estranho Não Tá Mais Aqui Quem Falou Não Vamos Aqui Eu Me Diga Que Você Também Elementos Tá Segurando Está Perguntando Se Deve Pegar Obliet Ou Isidore Street Você Vai Pegar As Duas Nossa Ela Começou A Com Esses Lanças Quânticas De Rua A Linha Do Tempo Vai Se Ramificar Em Nossa Ela Já Começou A Ler Os Negócios Bizarro Dela Espera Ona Fica Aguardando Meu Corpo Todo Ficou Tenso Prest Prendi Respiração Perdi Completamente A Estrada Pronto Consegui Você Conseguiu Sentir A Ritação Com Tudo Isso A Ramificação Da Linha Do Tempo Como Se Fosse Um Buraco No Asfalto Não Eu Vou Ser Tão Escrachado Não Eu Acho Que Você Vai Sentir Um Dia Sentir Era Como Se Estivesse Caindo Seguida Por Uma Leve Pancada Uma Versão Dessas New Cab Desceu A Obliet Outra Isidore Street Estou Feliz Que Sejamos Nós Mas Eu Não Tenho Nada Contra As Outras Versões Da Ona E Da Linda Ó Não Me Olhe Assim Como Assim Você Acha Mesmo Que É Assim Que As Coisas Funcionam É É Que Você É Meio Estranha Você Queria Ofender É Aqui Vamos Ser Sincero Não Me Ofendi Eu Sou Estranha Mas Isso É Melhor Que Alternativa Como Eu Costumo Dizer A Questão É Por Que Você Não É Mais Estranha Sou Estranha Una Nós Viramos Parceiras Quando Se Você Tem Grana É Bem Mais Fácil Ser Estranha É No Vamos Aqui Eu Gosto De Você Isso É Verdade Desculpa Eu Não Consigo Evitar Estatísticos Quânticos Podem Ser Muito Irritantes Eu Tenho Uma Pergunta Que Que Você Curta Aleatoriedades Entropia Mais Que Você Faz Exatamente Como É Que Você Ganha Não Você Faz Exatamente Não Quer Saber Como Ela Ganha Dinheiro Não Tua Pergunta Consertar Realidade É Só Um Passatempo Eu Tenho Um Pouco De Vergonha De Admitir Mais Basicamente Eu Sou Paga Para Recuperar Nossa Vamos Aprofundar Aqui Ela Hacker Pessoalmente Não Então Ela Já Fez Mas Instituições Financeiras Globais Já Fazem Mal Suficiente Por Conta Própria Se Bem Que Eu Admito Que Me Paguem Permito Que Me Paguem Ninguém Tem As Mãos Limpas Acho Que É Assim Que Todas As Linhas Acho Que É Assim Em Todas As Linhas Do Tempo Trabalho Estranho Trabalho Mas Acho Que Quero Sempre Trabalho Estranho Você Também Não É Muito Normal Sabia Disso É Ainda Mais Agora Com O Negócio Da Capra Você Vive Mais Perto Do Reino Pântico De Que A Maioria Das Pessoas Como Assim Você Escolhe Seus Passageiros Certo Certo Cada Escolha É Uma Ramificação Aquela Outra Versão De Você Com Outro Passageiro Ela Existe Não Sei Se Você Conhece A Teoria Terri Carne Ela Foi Comprovada Será Que Eu Teria Inveja Da Minha Outra Versão Porque Eu Não Sou Ela E Vice Versa Isso Tem Importância Vamos Aqui Fazer Uma Pergunta Mais Filosófica Essa Pergunta Certa Minha Querida A Maioria Das Pessoas Não Faz A Pergunta Certa Você Tem Talento Para Isso Riqueza Do Quanto Aqui Vou Eu Eu Não Sabia Se Queria Ter Talento Para Celh Que Que Fosse Isso Ela Não Deveria Parecer Tão Surpresas Assim É Vamos Aqui É Uma Amenizada Bom Se Não Tivesse Acesso A Um Compilador Quântico De 512 Qubites E Desde Que Você Conhecesse A Fundamenta Estatística É Claro Que Tivesse 24 Horas Por Semana Para Resolver Conjuntos De Problemas Eu Consigo Arranjar Entre Uma Linha Em Outra Preciso Confessar Eu Tirei Nota Máxima Em Geometria Então Eu Nunca Vou Aprender A Ser Uma Bruxa É Isso Que Está Dizendo Não Se Eu Consegui Arranjar Entre Uma Viagem Outra Não Seja Tão Sarcástica Eu Aprendi Entre Um Turno E Outro No Café De Cannabis Em Que Eu Trabalhava Na Espaço Quarto No Canadá Claro Que A Faculdade Municipal Ainda Era Gratuita Na Época Seja Como For Tudo É Mais Complicado Hoje Em Dá Pra Acreditar Nossa Que O Que O Beats É Muito Maior Do Que Um Terabyte Dei Ombros Assenti Assenti Você Não Deu De Ombros Você Poderia Ter Dado De Ombros O Mundo Se Ramifica Das Menores Maneiras Você Não Acha Interessante Eu Estava Começando A Me Sentir Estranha Paralisada Cada Escolha Digo Nem É Cada Escolha Cada Ação Nem É Cada Ação Cada Pensamento Porque Um Ao Outro Onde A Decisão Acontece Porque É Uma Decisão Final É Uma Decisão Final Uma Escolha Em Um Menu De Opções É Nesse Contexto É Quase Isso Um Tropeço No Caminho Para Menor Resistência Um Pouquinho De Magia Vou Voltar Aqui Menos Metalinguagem Talvez Mas Ainda Era Eu Quem Estava Tropeçando Parecia Que Minha Cabeça Ia Explodir Eu Estava Lidando Com Incertezas Demais Da Minha Realidade Para Processar Isso Tudo Deve Ser Cansativo Demais Ser A Ona Ona Cutucou A Parte De Trás Do Meu Banco Olá Ela Se Perdeu Nos Pensamentos Desculpa Saí Fora Do A Por Um Instante Eu Estava Dizendo Prepare Para Que Ona Olhou Para Fora As Outras Versões De Nós Do Ona E Lina Que Pegaram A Obliet Elas Vão Se Mesclar Com A Gente Em Um Instante Espere Só Espere Fico Me Perguntando Que Tipo De Conversa Elas Tiveram Acho Que Falando Clima Eu Estou Pensando Em Silêncio Cúmplice Talvez Ela Esteja No Meio A Meio Caminho De Las Vegas Essa É Uma Lina Do Tempo Muito Diferente Minha Querida Mas Não É Ruin Na Verdade Ona Estremeceu Parecia Que Um Onda Tinha Passado Por Ela Ah Eles Se Mesclaram Pronto Aconteceu Também Não Senti Não Senti Nada Eu Não Sabe O Que Tinha Sentido Então Ela Sentiu Alguma Coisa Se Tem Essa Opção Seja Como for Tenhamos Chegado A Prefeitura As Leis do Tempo Se Mesclaram De Novo Eu Eu Me Sinto Melhor Quando Acontece É Como Se Eu Tivesse Mais Um Pouco De Mido Eu Eu Preciso Estar 100% Para Para Dar Conta Do Anúncio Vai Ter Muita Eu Não Leio Espera Aí Você Sente Assim O Tempo Todo Como É Que Nós Tomamos Decisões Como É Que Você Consegue Ver Desse Jeito De Estatística Quântica Não Neurobiologa Hormônios Raios Cósmicos Talvez Existe Uma Força Benéfica Desconhecida Pela Física Não Deus Exatamente Algo Que Tome Decisões Ela Saiu Do Carro E Foi Correndo Em Tava Todos Furiosos Gritando Palavras De Ordem E Agitando Cartazes Faz Sentido Estavam Lutando Pela Casa Deles Fiquei Pensando O que Aconteceria Se Ona Lhe Dissesse Que Tudo Ia Dar Certo Mas Também Ia Dar Errado Seja Que Todos Irão Desistir E Sair Dali Ona Arrumou Lugar No Palco Perto Do Parlatório Jogou Uma Coberta Sobre As Pernas E Fechou Os Olhos É Deseje Sorte A Todos Nós Deseje Ele Sorte É Sorte A Todos Nós Melhor Mais Aberto Nossa Adorei Dessa Lina Na Minha Linha Do Tempo Esta Noite E Não Você Que Cato Caramba Mas Olha Isso De Pegar Uma Corrida Perto Ah O Doidinho Lá O Presidiário O Ex Presidiário Nossa Ele Tá Com Três Estrelas Só Estão Ficando A Parque Pessoal Vou Ver Como Tá A História Dele Vou Tentar Pegar Da Prioridade A Esqueles Que Eu Já Peguei Só Que Eu Não Vou Pegar De Novo Aquele Cultista Não Na Moral Ah É Tem O Anarquista Aqui Fui Até Local Espera Aquele Cara É O Sam O Ele Estava Fazendo Em Kingsfolk Esse Lá Tinha Cercas Mais Altas Que A Das Pisões De Las Orres Ele Estava Carregando Uma Caixa De Mudança Falando Com Um Cara Que Não Dava Pra Ver Lucas Talvez Nem Quer Que Fosse Eu Sentia Um Dejavô Forte Com Ele Mesmo Assim Era Bom Ver O Sam Retomando A Vida Uma Empresa De Mudança Não É O Mesmo Que Uma Padaria De Sonhos Mas Trampo É Trampo Tive Esperança De Que Ele Tivesse Juntado Granda Pra Aquela Máquina Especial É Sempre Constante De Pegar O Mesmo Pacto Duas Vezes Eu Não Não Aqui Eu Não Tô Com Esse Pensamento Não Tá Meio Pra Abaixo E E Sabe Onde Eu Consigo Um Cookie Bom Por Aí Não Não Você Acho Que Essa Abordagem Não Ia Rolar Nossa Eita Olha só Quem Veio O que Vomitou No Carro Não Cri O Baba Que Chamou Hugo No Meu Carro Chamou Hugo Que Legal Um É É Porque Ele Tá Bêbado De Novo E Deixa Pelo Menos Eu Segurar Essa Caixa Pra Você Obrigado Mas Não Precisa Lá dentro Vinha sons inconfundíveis de vidro tinitano em uma melodia sinistra da caixa de música Eita cara, é pelo jeito o trabalho do seu não estava indo tão bem Ela sabe pra onde ir? Ela sabe e você tá ligando que ela tá ouvindo, né? Como tem passado sempre Por que tá agindo como se não me lembra de ter pegado carona comigo? É Sério? Me responde uma coisa linda É por isso que eu queria chamar o passageiro pelo primeiro nome? Ih, rapaz Como ele não se lembrava? É inapropriado, tipo, é exatamente por isso que as pessoas preferem ser motorista Ele deu uma mexida no telefone e vi que a capa tinha uma adesiva enorme da capa Ah, caralho Além disso, o nome dele é Logan Esse cara tá mais mamado do que eu pensava E aí, insisto? Cara, esse bicho é muito filho da puta, bicho Tá má no cu Era mesquinho Eu peidava e participei Mas eu tenho que pensar na minha dignidade Não é culpa de ninguém Mas agradeço muito o que você estava fazendo por mim Cara Cara, é o mínimo que eu podia fazer Não acredito que quebrei a porra da caixa de música da Cassie Espera, o que aconteceu? Cassie? Minha nossa Você encontrou ela? Espera, você também sabe da Cassie? Esse seu app tá me espionando, ué? Ah, eu tô tentando falar com o Sam A Cassie ainda tá desaparecida A voz dele saiu tão feliz que até o caprachaceiro ficou quieto Ué, e a Cassie desaparecida? Ele não encontrou a casa nova dela? Então, motoresta Eu vou contar o que aconteceu hoje Você me disse como eu posso consertar as coisas com o nosso amigo aqui Caralho, que triste Tá me estranho Não, não sério, tudo bem Não, cara A Cassie era sua filha Digo, ela é Ainda é sua filha Tinha alguma coisa errada aqui Ah, o que aconteceu hoje? Não é fácil falar nisso Eu estava trazendo essa caixa de música de volta da limpeza anual Infelizmente um acidente aconteceu É Eu estava todo fudido E fudi tudo Era da tia Cassie? Da filha dele Da filha Cassie Sério, motoresta Se você cheirou alguma coisa É melhor parar esse carro Os dois ficaram quietos E minha cabeça girou O Sam com certeza tinha falado De uma tia Cassie Mas desde quando ele tinha uma filha Para mim também está muito estranho Alguma coisa estava errada Então quer dizer que você tem uma filha chamada Cassie É Vamos aqui Tentar confrontar ainda não Cuidado O que? O que foi? O que é que ele tinha visto um servo? Nossa, que migué do caramba É Eles estão por aí Eu precisava prestar atenção na rua Era uma forma de mudar de assunto Com certeza O que será que aconteceria se eu perguntasse a ele sobre o tempo no xadrez? Não, 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 não Será que ele seria uma crise de espírito do nada? Faria truques de mágica? Pergunte não É verdade Eu fui uma vez No mercado agrícola de Ele dormiu Por enquanto Nem queria saber quantos submarinos de whisky ele tomou Os submarinos plural Sentiam arrepio pelos meios de tapete Eu precisava saber o que estava rolando Mas sem acordar A bela domicília E daí eu ficaria dormindo Só Mas de boa Olha, por favor Não contem a ele Explico tudo quando ele sair Que ótimo Cai num golpe sobre cookies Olha só Agora Espero que eu entrasse no jogo sério Até eu saber mais Era melhor ficar na minha e vigiar o seu É Tá ficando puta Olha só Tá ficando vermelho ali Então Ele tava enganando o cara Com uma história triste Filha Perdida Que é se sua caixa de música Quebrada É O bicho é um vigarista E eu caí no papo dos cookies Igualzinho Fez comigo Com a história Que é se seus cookies Deu um golpe Porque eu ajudaria você a dar outro É melhor Que não seja só Meio a meio Qual é? Olha esse filho da puta Você não mereceu Claro Mas convenhamos Esse aqui merece um pouco Não Putz Mas alguém tá sentindo esse cheiro de vômito Como é que ele não Não se lembrava Mesmo assim Ele merecia ser roubado Não Tirar um crédito desse cara Não Não queria roubar não Mesmo assim Ele não merecia ser roubado Escuta Eu preciso dizer uma coisa Bom Você não é lá Muito Com o meu tempo Mas Não sou eu Que eu vou reclamar Variedade é o tempero Nossa Que cara Babaca Do caralho Esquece É só É só ficar quieto E lemas Morais Foda Quem me fodeu Ou pago de bonzinho Ai ai Aquela vontade de tirar Uma moeda aqui Esquece Mas filho da puta Bicho Dois filhos da puta Aqui Esse daí ele também Não vai acreditar não Eu tenho que falar Eu tenho que falar Tô puta Sério Quanto Eu exitei Nunca tinha dado golpe Em ninguém Antes Qual era o melhor Modo de convencer Uma em bom estado Deve custar uns 800 Depende A daqui Essa era uma edição especial Caralho Eu vou dar um golpe Eu vou dar uma Brasilizada Aqui Caralho A minha cara Tá de novo Aqui Um negócio A minha carinha Bonita Aqui Tá na frente Do diálogo Cacete Parece um hamster Morrendo Não deve ser essa A música especial É mesmo Saber Eu era melhor Nisso do que Imaginava Não sei dizer Quero Qual é cara Eu quero Concentrar as coisas Com você Se eu puder O que está Tentando fazer A coisa certa Era melhor Eu baixar A minha bola Nada de facada Não Tá bom Não é Tá Quanto ela vale Então Olha Você Paga A corrida Já é Generoso Bastante Sei que Foi sem querer Então deixamos Elas por elas Nada disso Cara Eu disse que Ia consertar As coisas Cara Temoso Bom A voz de sangue Falhou E por um momento Eu quase Acreditei nele E se você Fizesse uma doação Para a instituição No nome dela Cara Claro Como Meu telefone Está configurado Para receber doações Nossa Cara Olha só o golpe Olha o golpe Eu tive que meter Eu tive que meter Entregou o telefone Enquanto o bloqueio Olhava para Olhava para o nada É só passar seu código de crédito E colocar a quantia Escuta Luke Preciso te dizer uma coisa Bom Você não é lá muito O meu tempo Mas sou Mas não sou eu Que vou reclamar De novo A lei Também tem para você Eu dei carona Para ele uma vez E a história Era totalmente outra Deve ter se confundido Caramba Vocês já não Cabe são tão Dissimulados Quem me lembra Eles acham Que querem sequestrar Casse Usou um new cab Sabe que são Inrastreáveis Ele queria mesmo Comprar um dia Comigo Nossa Ele inventava mesmo Qualquer Para conseguir O que queria Nossa Que Ele está No Puta que pare Eu estou muito Puto E é por isso Que você gosta Não é sempre É o golpe Do objeto Quebrado Do Luke O golpista Pega uma versão Barato De objeto Chique Uma caixa De música E aí Incidentalmente Esbarra em alguém Derruba o objeto Quebra E se faz Arrasado Porque era De um valor Incalculável Era da filha Que morreu E aí Ele faz a vítima No caso Você Sentir remorso E dá dinheiro A ele Para compensar Todo o transtorno Isso é ridículo Ela só pode ser maluca E Quer saber Esquece Esquece a caixa De música Deixa eu sair daqui Parei o carro Quer que acontecesse Naquela hora Isso é verdade Claro que não Olha Eu não pedi dinheiro Nenhum Certo Bom Não Me ofereci Para pagar Uma bebida Mas você Estava Surtando Muito Pagar Minha carona Me dá Dinheiro Foi tudo Ideia sua Esse tempo Todo Eu só Queria Ir para casa A boa notícia É que você Você ainda pode Só que sem mim Vamos ser profissionais Aqui E qual casa é Aqui tem a sua filha A sua tia Ou algum outro paciente Que por acaso Também se chama Casse Parente Full pistola Meu amigo Só que a corrida Acaba aqui Para mim Está ótimo Essa corrida Ficou estranha Demais Sai do carro Com soluço Realmente Dessa vez Não tive que limpar Nada Agora Só eu E o Sam Sozinhos De novo Quero saber O que é Que está rolando Aqui Olha Sei que pisei Na bola Deixa eu Te dar uns créditos Por colocar Nessa situação Ele está 60 O bicho Vai me subornar É bom mesmo E aquilo Que eu te dei Pelos seus Cucos Falsos Bora Quer saber Tem razão Você merece Isso E mais um pouco Pega a noite No Babylon Por minha conta Dá um prato Comente Para sentir A cama Massinha Que eu Ia Poder Pagar Hoje Enfiando Foi Valeu Como você Dorme a noite Com todas Essas mentiras E roubos E roubando Eu dormo Tão bem Quanto Qualquer Um Em Los Orros Carai Que bicho De cima Que nem Aquele Fato De controle De alimentos Permite Uma Certa Quantidade De pedaços De inseto No Produto Seu argumento É Se comparar A Pernas De barata Não Estou Dizendo Que Todo Mundo Pode Comer O Mesmo Peso De Um Bebê Em Pernas De Barata Da Vida Qual Nome Deixar As Pessoas Acharem Que São Só Gotas De Chocolate Essas Pérolas Saiu Do Carre Entrou Nas Sombras Entre Uma Fileira De Casas Carai Nunca Mais Quero Ver Esse Carre Na Minha Vida Respire Fundo E Percebi A Luz Típica De Telas Dentro Da Maioria Das Janelas Cada Um Ouça Sua História Que Mais Ajuda Passar Os Dias Caramba Nunca Mais Quero Ver Esse Cara Na Minha Vida Nunca Mais Vou Pegar Esse Bosta Filho Da Puta Olha Só Ainda Me Deu Pouca Estrela Filho Da Puta Olha Pelo Pelo Menos A Falência Não Envolve Caralho Puta Que Pariu Puta Que Pariu Mesmo Só Ajeitar Aqui A Câmera Pronto Era Bem tarde Meia Noite Já Tinha Blá 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 Não Não vou Forçar Uma Corrida Não Vou Investigar Sobre A Minha Amiga Desaparecida Nada No Dinheiro Só Doe Humilhação Pronto 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 Preciso Muito Recarregar Pronto 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 Tá ficando mais caro Ah não Foi porque eu usei muito Pronto 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 E dessa vez Eu vou lá Na Lá Na Boata E lá Só Quero Lá Do Outro Lado Da Cidade Deixa Ver Que Se Nada a ver O doido Aqui É Vamos pra cá Casa Noturna Dedicada Ao Hardstyle Reconhecida Por set De DJ Para dançar Até o amanhecer Um Tecnohip Hipnotry E um Dress Coding Incompreensível Turista Fiquei longe É Mas aqui Tem alguma Pista Sobre a Minha Amiga Desaparecida Aquilo Segurança Pairava Diante Da Porta Como Se Fosse Uma Rocha Era Na Minha Total Incapacidade De Fazer Carão E A Roupa Que Estava Mais Para Cactus Flats Do Que Luz Rouge Era Um Peixe Fora D'água Poderia fingir Que me esqueci De algo Lá dentro Se eu usar Meu charme Para tentar Entrar Talvez eu pudesse Malhar A mão De Alguém É Vamos Usar Um charme Tal Olha Só Quem É Olha Só Quem É Ah Pô Foi Foi O Cara Que 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 Tava No Meio Da Manifestação Vamos Dar Um Olá De Novo Você Tá Perdida Exatamente Olha Só Talvez Você Possa Me Ajudar Preciso Entrar Na Casa Estou Procurando Por Uma Pessoa Vamos Direto Já Que Alguém Familiar Como Assim Não Rola Um Como Vai Você Oi Ah Oi Azul Que Bom Te Ver Foi Mal Mas Qualquer Coisa Eu Jogo Na Cara Pô Eu Te Tirei De Um Negócio Tu Me Deve Uma Deu Miguel Lá Do Porque Tu É Contra Carro E Tava No Você Acidentado Andando Bicicleta Bora Dar Um Miguel Aqui Exatamente É Full Sarcástica Bom Bom Ver Você Também É A cara Fechada Escuta Azul Eu Não Eu Sei Eu Sei Só Tô Zueira Minha Nossa Pra Falar Verdade É Bem Legal Ver Você Legal Não Consegui Agradecê-la Pelo Que Fez Não Precisa De Nada Olha Só Ainda Bem Que Eu Não Precisei Usar A Carta Eu Lhe Ajudei Vamos Meu Carro Por que Não Você Tem Um Jeito Estreio De Ver Os Motoristas Acho Que Não Sou Um Dos Muitos Motoristas É Mas Acabei Aceitando Um Suborno Escroto Na Última Corrida Isso É Ótimo Você Já pensou Em parar Carro Exatamente Exatamente A Exatamente Que Eu Queria Ter Mas Não Podia Correr O Risco De Azul Se Fechar Ou Se Contrariado Contrariado A É Porque Ela É Não Binária Verdade As Vezes Nunca Quem Sabe Um Dia Recomendo Mas Creio Que Independentemente De Você Querer Parar Ou Não A Capra Vai Acabar Tomando Essa Decisão Por Você Infelizmente Nem Preciso Me Lembrar Disso Duvida Que Isso Vai Acontecer Nem Precisa Me Lembrar Disso Melhor Sei Que Você Odeia Carros Mas Ainda É Meu Emprego O Que Pode Acontecer No Futuro É Uma Merda Olha Só É Claro Que Eu Odeio Eles Também Mas Eles Só Vão Tirar Seu Freela De Mim Eles Tiram Um Pedaço Por Tiraram Um Pedaço Por Você Sabe Que Foi Isso Eu Perdi Meu Braço Caramba Foi Um Acidente Causado Pela Cabra E Tô Aqui Oh Meu Deus Pois É Isso Foi Há Muitos Anos O O Não Há Consequências Quando Se É Uma Mega Corporação Mesmo Se Você Vom Tar Várias Máquinas Mortíferas Pela Rua Pois É Olha Aí Vê Se Aprende Quando Eu Tô Tô Vive Enfim Não Se Faz Desentendida Com Essas Coisas A Capra Adora Falar No Índice De Segurança Deles De 99,9 Deles Ou Algo Assim Só O Problema É 0,001 Mas Quer Saber A Verdade Quer Saber A Verdade Mas Talvez Não Aquela E Não Aquele Momento Porque Estava Ali Precisando De Informações Sobre Minha Amiga Mas Será Que A Gente Tá Aqui Bora Ouvir Será Melhor Não Criar Animosidades Com Azul Pior Dá Uma Boa Olhada Naqueles Anúncios Ali Porra Tem Um Asterisco No Último Nove Dos 99,9 Aí Ela É Bem Desbocada Essa Coisa Não Tem Sempre Um Asterisco E O Que Ele Significa E O Incidez De Blá Blá Só Vale Para Os Outros Autocarros Da Capra Os Sensores Deles Conseguem Identificar Uns A Os Outros Com Perfeita Clareza O Problema Que Não Conseguem Identificar Humanos Mas Era Que Espécie De Testagem Que Eles Fazem Até Onde Sabemos Pegar Um Alcool Ingel Laris Tenho Essa Mania De Botar Mão No Nariz A Criança Voltar Para Casa Após Um Dia De Estudo Passar Na Lentes Dele Vai Ser Só Uma Mancha Nas Lentes Dele E Uma Indenização Que Cobriu Só Um Quarto Das Minhas Despesas Me Sentei Mal Por As Veio Estava Sendo Meio Impossível Mas Ninguém Merecia Algo Assim Impositive Eu Lamento Muito O que Aconteceu Vamos Lamentar Tanto Faz Mas É Por Isso Que Eu Estava Tão Zoado Na Aquela Noite Lógico Ela Foi Atropelada Por Nunca Para Também Muitas Lembranças Vieram Atona E Ela Acabou Perder Ah A bicicleta Acho Que A bicicleta Dela É Uma Daquelas Sei Que Sim Mas Você Não Veio Até Aqui Para Ouvir A Minha História De Vida Verdade Mas Por Que Você Veio Aqui Preciso Entrar Na Casa Estou Procurando Uma Amiga Ela Está Desaparecida O nome Dela É Savi E Com Certeza Ele se Conhece A É Presença Azul Mudou Completamente Seus Ombros Se Ergueram Ai S Savi Você Conhece A Savi Funk Você Vamos Ser Lógico Ela Frequenta Então Não Falam Sério New Cab Sem Zoeira Você Conhece A Savi Ela Me Chama De New Cab Conheço Que Você Acha Que Ela Tá Aqui Porque Esse É Único Point Da Radix Que Eu Conheço Tô Só Perguntando Por Aí Aqui Ser Sincero Azul É Gente Boa O Que Dela Amiga Amiga Parceira De Negócios Ela É Minha Melhor Amiga Porque Vamos Aqui Ser Sincero Ela Só Pareceu Ter Uma Surpresa Eu Não Posso Simplesmente Entrar Dentro Vê Vê Sabe Sabe Ela Tá Bem Quem Disse Que Ela Está Mal Olha Olha Só Primeira Coisa Que Eu Fiz A Chegar Na Cidade Foi Vê La Ela Parecia Bem Preocupada Com Alguma Coisa Disse Que Me Explicaria Tudo Quando Nos Encontrássemos Em Uma Ou Duas Horas Quando Finalmente Me Manda Sua Localização Eu Corro Até O Local E Ela Não Está Lá Está Lá O Telefone Dela Arrebentado Na Carroçada Arrebentado Na Carroçada Ah Provavelmente Ela Deve Ela Teve Em Ciricotico Ou Algo Assim Quebrou Telefone E Te Deu Um Cano Ela Intensa Sabe Ela Intensa Assim Aquilo Era Um Jogo Azul Estava Mesmo Bancando O Advogado Do Diabo Com Segurança Com A Segurança Sabe Sabe Não Farei Isso Comigo Esse Maluco De Mais Até Mesmo Para Ela Melhor E Ela Mesmo Deixaria O Telefone Dela Para Trás Mas Eu Percebi Que Deveria Vim Até Aqui Porque Quando Peguei O Telefone Dela Havia Um Adesivo Da Radix Nela Nele Ah Claro Óbvio É Óbvio Porque A Sábia Sábia Não Só Faz Parte Da Radix Ela Deve Ser A Fundadora Caral A Sábia Tipo É A Radix Agora Que Loucura A Sábia Não Tem Nada A Ver Com a Radix Ou Pelo Menos Não Tinha Nada A Ver A Ver Um Lando Atrás atém seus membros mais populares bem naquela pegada do ensino médio é o namorado o jesse não sabe com quem ela está saindo aí então de essa e fala zena grande melhor amiga é você em tá bom conta mais perto então chegou com o jesse há alguns meses penduradinha nele como se fosse um chaveiro de repente lá está estava lá está ela com todas as reuniões ele olhando para ela como se fosse sua fada maníaca da bicicleta ela tinha todas essas idéias brilhantes de como derrubar a capra e tipo sei lá né clássico você acha que o jesse pode ter feito algo a ela acho que o capra pode ter rastreado ela é vamos jogar pra capra já que ela tem animosidade vamos falar mal do jesse ainda não ainda não sei como ela se relaciona com ele acha que tem algum ilusão dos que a capra não esteja rastreando acho que não mas eu vou dizer o que eu acho realmente eu acho que não é surpresa ela ter de se encrencado porque não é um pouco mais apreensiva e a sávia olha eu conheço ela e também conheço seu tipinho o meu tipo é o tipo dela ela é inteligente ela é dinâmica ela é linda ela é charmosa ela é a garota de sonhos e por todo mundo ama ela todo mundo quer passar um tempo com ela eita caralho e uma noite ela tá com o jesse articulando os lances políticos logo em seguida ela tá no relé com um desses de jês insanos e aí no dia seguinte tô passando pela torre capra e eu vejo ela com a um carinho escroto da tecnologia é ela falou isso mesmo ela tava com um boizinho escroto da tecnologia um desses riquinhos da capra de típicos com moletom de capuz e tudo e olha só isso você vai querer saber no quebra ela entrou no carro dele ó tem coisa aí e vamos ver vamos perguntar quem é o cara eu peguei o primeiro nome dele será que foi um dos caras lá que entre o que veio mas que é tipo ele e o seu amigo charles iam levar um zero não conheço charles não ela disse amigo como se você sabe eu não sei como se tivesse algo rolando ali eu não sei ah não se preocupa ele é só um amigo nessa pegada hum sei mas é o som da tá abafadinho no fundo é bora jogar isso aí ué você sente já disse ela é minha amiga mas parece que você tem um pouco de ciúmes tá meio aperreada a ela apegada a ela não desinteressado fala sério a questão é a questão é tô tentando não me envolver qualquer coisa que envolva ela gera fofoca e ajustamento que eu não preciso é uma pessoa bem reservada mesmo só preciso saber se ela tá bem então vai me deixar entrar ou não eu gostaria de poder ajudar então me deixa entrar a senhora falou não você fez algo legal por mim né mas eu não posso deixar entrar o azul quebra meu galho azul de qualquer forma de qualquer forma a Stiles Machine não é a sua praia por que não eu não conto pra ninguém que sou motorista eu não to aqui pra dar rolê eu vim procurar sabe vamos aqui por que não sem aflutação por enquanto se você tiver que perguntar nunca saberá eu preciso entrar de todo modo bora não vai rolar acho mais fácil você conseguir a trilha dos caras que ela deixa pra que ela deixa pra trás e encontre alguém que se importe com isso caramba ela cago em dor quer saber cansei disso vai corre pra dentro da porta e bora tô falando sério falo com alguém que notaria a ausência dela como os carinhos que ficam seguindo ela como cachorros quero nome preciso de nomes além de Charles beleza então esse DJ da moda Charles da Capra é mais fácil do que tentar convencer em um rádio que precisa conversar com uma mercadora da morte carai peraí pô eu sou uma mercadora da morte agora? bora afronta briga briga, briga, briga desde o instante em que você tirou sua carteira de motorista iiiiiiii peraí esse preconceito todo foi legal falar com você Nilcab mas eu tô no meu horário de trabalho, você sabe? se não eu tô eu faço meu próprio horário, eu sou um freelancer tudo pelo módico preço de sua alma, fico feliz em ter ajudado cagou no pau hein dirija com cuidado, ainda soltou uma piléria eu acinei e voltei para as ruas mas liga os caras o Jesse já sabe alguma coisa sobre ele enquanto o DJ eu tô colado em algum DJ é, eu vou tentar ver se tem algum em vai entrar em um carro com o carinha da Capra e se não tava batendo é o que tem aí em a figurinha ah, ele deve ser ele com quem ele tá em contra de nada desapareceu naquele colinho de ricos ou King Folk King Folk e não tinha muita coisa sem mão mas uma pista era uma pista é verdade 83 tá bem 9 5 igual a rainha de Radix 3 namorados Jess rei de facto assim a forma que ela falou rei de facto da Radix DJ excitante intrigante Charlie lá caiu da capra puta que pariu todo mundo é meio apaixonado por ela azul ainda posso pegar uma uma corridinha aqui olha só o Charlie aqui olha só o Charlie mas eu só posso com 5 estrelas vai te foder e aí ela tem um Lian o Lian ele é uma boa deixa eu ver aqui se tem alguém Charles Wong Klaus Berg caramba só posso se eu tiver 5 estrelas então vou pegar o Lian porque o Lian é gente boa mais rápido que uma obturador andaria então terminar a noite com pelo menos 4 pouco ponto estrelinha acendou para mim antes de entrar no carro ele parecia empolgado em mim ver eu pisquei de volta para ver se conseguia fazê-lo vir ri parece ter funcionado ah eu vou conseguir 5 estrelas eu tô sentindo tô sentindo ó 5 estrelas 5 estrelas nossa quase era uma chance de nos encontrarmos de novo altas essa terceira noite só peguei gente conhecida todos os neocardes todas as lozorros são muito boas eu sou uma onde sei lá uns 3 neocardes que restam nessa cidade é tudo bem vou dizer que foi o destino é mais divertido como tem passado ele foi meu primeiro meu primeiro Pax afinal eu peguei ele na estrada vindo lá da cidade que eu vim e deixei ele aí um carinha legalzinho que tava tirando fotos e tal e que tava deslumbrado com o lozorros eu tô ótimo eu tô normal tá meio complicado tá meio complicado vou dar uma sinceridade aqui do braço também mas eu sei que ela tá com muita coisa pra resolver ela tá desaparecida e não dá notícia de canto nenhum por enquanto tá tudo bem mas e você e eu tô peraí você tá com um daqueles coisas no braço tá brincando e aí tensômetro nossa é foi a saga que deu ele pra mim um interessante é como se você se sente com ele é esquisita é é estranho pois é né eu acho muito bizarro esses conceitos dele de colocar suas emoções à mostra ele não te deixa desconfortável ele me deixa mais honesta ele me deixa mais vulnerável as vezes sim ele me mantém no controle ele me deixa mais vulnerável com todo esse lance de vestir o coração como um acessório de fato me sinto um pouco exposto mas tem uma coisa nele é pois então tá bom eu preciso parar parar com o que? tentar um viajadão ficar dissecando as coisas porque eu gosto de viajadões ai vamos tentar gerar uma empatia e tal é horrível eu ando tentando ficar longe de lanças mais barra pesado de eilou mas minha não quero cortar o clima mas posso perguntar uma coisa é claro tem gente boa você já ouviu falar da sofia lemix a falecida sofia lemix a falecida sofia lemix ouvi umas noção não muito vai me relembra ai ela era uma bailarina de louco que foi morta em um atropelamento um carro um carro um motorista humano você já deve ter ouvido falar da lei sofia não sim sim lembro sim imaginei essa coisa afetaram mais você do que os outros bem depois de nossa corrida na última noite sai para tirar umas fotos e acabei encontrando a mutilão na rua era uma vigia pela sofia bem solene muita gente de luto algumas pessoas estavam carregando um cartaz sobre carros sobre a capra ou algo do gênero e havia uma foto dela em pulso de bailarino arabesco cercada de flores as pessoas chorando e clamando por mudança parece bem desolado é era senti como se conhecesse a moça só de ouvir falar só de ouvir as pessoas falando nela e vendo como ela era amada mas tem uma coisa porque toda a cena estava tomada por um brilho azul estava saindo dos pulsos das pessoas sensômetros olha aí elas são tão populares assim por aqui não vi muitos mas sabe que é um desses mas emocionalmente ela é um livro aberto para todas as outras questões ela é um mistério olha na vigília tem acessivamente por toda parte eu consegui umas fotos interessantes mas é tão comum tirar umas fotos que permitem uma só interpretação tipo olha só as pessoas tristes você sabe que elas estão tristes por causa da cor azul é estranho sabe pois é intenso é mas não é tão simples assim mas é legal você poder ver os sentimentos não sei o que se eu curto isso é não é tão simples assim há vários tipos de tristeza não dá pra ler os sentimentos com exatidão é tá bom acho que você tem razão de qualquer forma me chamou bastante atenção a maioria era azul alguns vermelhos ali e ali verdes e amarelos também o que significam essas cores calma tranquilo calmo tranquilo positivo as pessoas estavam bem eu acho faz tempo que eu não mostro essas cores e boa feliz viu exatamente esse é o problema se eu apareço em um funeral e o meu sessão mostra que eu tô satisfeito e provavelmente tá relembrando memórias felizes talvez não vamos ser um pouquinho mais racionistas é provavelmente mas há muita margem para erro uma interpretação fico imaginando a monalisa 500 anos de um sorriso indecifrável e aí você vai lá e tá com um sensômetro nela todo esse lance me deixa meio confuso é ele é meio artista e tal porque você não vai comprar um desses pelo menos o visual dele é interessante né eu quase ganhei um de graça quem tá dando sensômetros de graça? a capra boa pergunta bem eu estava lá na vigília né tá com azul por toda parte um clima meio de sonho meio flum do grupo mas olha pra outra parte tem uma galera lá né tem uma outra galera lá nenhum deles tinha sensômetros formavam uma zona escura eu fui lá conferir eles disseram que havia parte desse grupo chamado Radix olha só o ponto se conectando aquela palavra foi com um soco no estômago se eu não falasse besteira talvez pudesse cobrir alguma coisa exatamente ó é mesmo e o que é essa Radix? ah eu conheço a Radix acredita eles estavam tentando recrutar pessoas olha só na vigília de Sofia ela é mil que interessante que deselegante que deselegante é eles eles dizem que a lei é só uma medida tapa-burato com o vagabundo que dá mais poder ainda a capra e não não salva nenhuma vida enfim eu mostrei a eles as fotos que eu tirei do brilho azul eles me disseram que aquelas pessoas não tinham sensômetros quando chegaram lá caramba eles saíram distribuindo pô parece que duas horas antes uns representantes da capra apareceram e começaram a distribuir sensômetros de graça e você a sua amiga tá envolvida nisso ela lhe deu um de graça ai um presentinho aqui de boas-vindas minha amiguinha uuuu é festa eu me envolvo com caras legais essa é a amiga dela mais atenção do que algumas velas peraí então a capra pode bancar alex joga de pé junto que foi isso que aconteceu é mas a minha dúvida é porque bicho é pra carai tá ficando muito bizarro isso joga joga contra o corporativismo capitalista cyberpunk neoliberal e aí eu tiro fotos e compartilho com o resto do mundo faz eu me sentir meio enganado enojado vendido exatamente é a capra tem essa tendência eu sei conheço essa tendência muito bem cara não esperava que esse passageiro me entregasse tanta informação eu já devia ter falado sobre isso no outro dia quando eu surtei quando você surtou e rolou aí linha é quando eu fiquei quieto e meio indiferente não foi justo nossa de jeito nenhum foi minha culpa bem pelo menos deixa eu tentar inventar uma desculpinha trabalhei para uma grande empresa subsidiária da capra quando ainda estava no reino unido eu era bem novo quando consegui um emprego trabalhava em ar e tecnologia de imersão eu adorava eles me permitiam ser criativo e eu sentia que eles estavam participando de uma mudança aí a firma cresceu crescemos porque éramos bons mas aí você se perde sabe assim bora extrair mais informações cada vez mais eu tinha que equilibrar a criatividade no trabalho de verdade ética nossa pô começou aqui com a alma ah só que eu tento separar o meu trabalho meu trabalho de verdade eu acho que as aspas deveriam entrar no trabalho de verdade de verdade ética nos negócios é algo aquela fachada bem glamourosa que as corporações gostam DVD e tal e essa ética falsa ética nos negócios do trabalho do trabalho de verdade acaba com a criatividade é por isso que eu busco outras coisas esse canal esse canal aqui é uma é uma nova busca meus outros trabalhos com podcast com edição exatamente é pra tentar equilibrar essa criatividade que ele tá falando nossa esse diálogo aqui puta que pariu é foda essa conversa aqui foi no cocorô a parada era continuar trabalhando pra gente cada vez mais cada vez pior aceitando ainda bem que eu não trabalho de um jeito tão anti ética para me sentir melhor participava dessas iniciativas em busca de mudança de diversidade para ajudar as comunidades e pessoas que realmente precisam eu fiz tanta coisa assim como muitos outros mas era impossível como é que se diz mesmo o dinheiro fala mais alto com certeza falou mais alto do que a gente é no final do mês sempre tem um boleto pra você pagar e se você não pagar você pega em merda cidadão é impossível fugir da política haha eu sei parece um contrassenso né talvez talvez essa viagem seja um teste para ver se eu consigo manter meu cérebro desligado é um turista e não um ativista conseguir ver esses lances de cá para acontecerem e deixar passar só deixar tudo passar deixa eu aumentar aqui minha voz que tá bem baixa sem sofrer por questões morais sem brigar com ninguém só observar nossa é assim ele tá se martirizando ele tá revivendo as piores coisas da vida dele só para tentar se martirizar carai que negócio pesado é é vamos dar uma real nele que tá se prejudicando para as pessoas com empatia digo tô percebendo tô percebendo isso tá me deixando totalmente confuso olha só pra mim eu tô perdidinho você fez uma péssima escolha meu amigo eu tirei uma foto ótima de um momento importante hello de pessoas sentindo algo profundo talvez seja uma das minhas melhores fotos bota preto e branco bota preto e branco porque ninguém vai ver cor nenhum mas não sei o que fazer antigamente eu sabia exatamente bote preto e branco porque pra menos não vai ficar lá azulzinho verdinho amarelinho e como se sente será que havia algo real em lo e los ojos claro que é real não tem problema claro que é real ele tá se confundindo ele tá ainda não ainda são pessoas reais sentindo algo real eu tenho um sensório meus sentimentos ainda são legítimos exato pessoas reais um momento real nossa linda foi profunda agora olha só eu não quero te distrair é o volante mais posso mandar pra você a foto? aí você me diz o que acha dela nossa eu quero muito ver isso eu quero muito ver essa foto eu quero compartilhá-la compartilhá-la acho que é importante mas eu ia curtir sua opinião antes ser minha bússola moral saca? pode enviar desculpa por ser uma ser um mala as pessoas vem pelas luzes coisas pra fazer sabe? não pô é o melhor passageiro até agora eu acabo votando pra fossa você não é um mala você não é um mala dá pra não você não é um mala é é e agora das interações positivas você tá com 100% sim linha você é foda que estrela tá? coraçãozinho era difícil não sentir uma pontinha de verde tem um lugar decente pra dormir parecia coisa de outro mundo pra mim chegamos valeu legal valeu por mim por ouvir meu chororino e por ter olhado a foto pra mim quando quiser amigo eu ainda não vi a foto a gente se fala por mensagens ele tava olhando as fotos com sua cara quando entrou no hotel será que uma campanha publicitária da Capri em potencial tinha caído em minhas mãos além disso era uma foto que poderia interferir na aprovação da lei Sophie essa direção não era muito legal tem amiguinho não sei se te dizer se você recorre a pessoa certa ou a pior pessoa possível não não usa ele não ele é um cara legal não não é 4 Ok, vai corridas. Nossa. Deu uma falha aqui na localização. Você concluiu corridas. Ainda bem. Consegui recuperar o dinheiro. Pensei que eu ia me ferrar. É pra eu dormir. Eu vou evitar ao máximo essa porra de... NewCab. Eu não quero ir pra... Pra Mirosca nenhuma. Fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Vamos recarregar. Aí tá... O preço tá bom. Tá mais barato. Tá mais em conta. Bora. Olha aí. Baratíssimo esse... Esse ponto de recarga. Uma mãe. Eu vou tentar ir pra outro lugar. Aqui, ó. Casa da Luisa. Meu cantinho em Los Orros. Ofereço privacidade, conforto, chá verde, empatia e uma cama absolutamente maravilhosa. Meu irmão é designer de colchões. Nossa. É aqui. Aqui é a noite em que vai vir um turnover. E que meu noite seguinte vai ser a melhor coisa do universo. Olha aí. Bom, bem-vindos aqui. Eu ia pensar que eu conseguia pagar pelo quarto da Luisa. Mas quando ela me mostrou a minha cama, a minha cama, todas as minhas preocupações se tornaram irrelevantes. O chão híbrido de gel tecnológico e espuma de látex, molas anatômicas, coberta com aquecimento, aquecimento, travesseiros com enchimento e casca de blá blá blá, era bom demais pra ser verdade. Olha só, é o dinheiro assim, ó, rasgando. Eu agradeci efusivamente. Por isso eu voto com uma caneca de chá verde para mim. O dia foi longo, perguntou, quer conversar? Olha aí. Eu vou ter um papinho, ó. Empatia. Eu não quero conversar, sou uma linda faladora. Conversamos sobre sábios, sobre tudo que aconteceu e ela soube ouvir. Cada frase me fazia me sentir mais leve. Como se todos os meus problemas estivessem derretendo sob o calor do cobertor terno. Nossa, é quase uma inzona. Só falta carinho e... Cookies. Cookies. Malditos cookies. Estão dormindo, um sono tranquilo, sem sonhos. E acordei no exato momento em que o alarme tocou. Eu estava mais que descansada ou relaxada. A sensação é de ter feito uma cesta de três pontos no meio da quadra. Faltam um décimo segundo para acabar, ó. Nossa. Fala. Cesta muito bom. Que colchão, senhoras e senhores. Que colchão. Olha só, fui... Que calmíssima. Calmíssima. Voltei para o carro. Nossa, agora vai começar tudo de novo. E lá vamos nós. Quarta noite. Minha quarta noite em Los Oros. Esta é a minha vida agora. Ganhar só crédito suficiente para sobreviver. Nunca ver o sol. Em busca intermináveis pela minha amiga. Tudo começa a aparecer surreal. Ah, mariposinha. Isso aí não importa como se sabe. Ah. Ela já era. Azul sugeriu que eu fosse atrás dos namorados da Sávio. Um DJ chamado Jesse. E um figuraço por tecnologia chamado Charles. Era um tiro no escuro. Mas quem sabe um ou mesmo os dois usassem o new cab. Nossa, eu dei muito azar de não ter conseguido pegar o Charles. Tenho que pegar a gente para cinco estrelas agora. Ah, o Leon. Oi. Obrigado de novo pela viagem. Adoro conversar com você. Esta foto que eu fiz da video... Nossa, foi... Será que é posto sim ou não? Será que é posto? Está certo. Acho que eu fui meio idiota antes. Boa noite para você também. Sofia. É a Capra que deveria morrer. Para ver as viagens. Tem como pegar o... Do jovem. Carlos Wong. Nossa, tá. A galera está muito longe. Daqui nunca mais, meu amigo. Quatro estrelas. Quatro e meia. Estudante do mundo. Todas as opiniões expressas nesse feed são minhas. E de mais ninguém. Ei, jovem. Vou curar o que te aflige. Ux. Espera aí, jovem. Bora. Vou pegar esse carinha aqui. Quando cheguei, Carlos me esperava na calçada com... Com mais alguém. Manelza... Maneu a cabeça para me cumprimentar e apagou o cigarro no poste. Boa noite. Sai, Maripuzinho. Ah. Sotaque é alemão. Eu costumava contar quantos sotaques diferentes eu ouvia a cada noite. Faz séculos que eu não ouço o alemão. Olá, como vocês estão. Sem dar de sabichão. Despozaram as mãos no joelho. Não seram nada. Estavam esperando que eu dissesse alguma coisa. Primeira vez em meus olhos. Eu também sou de... Pelô lá. Caramba. Não, peraí, pô. Calma. Eu acho que as câmeras dele estão ligadas e são direto com a polícia. Só para vocês saberem. Eu devo parecer muito paranoica, né? Você é um robô, certo? Você é uma máquina, você tem que nos dizer. É a lei. O que vocês acham que eu sou um robô? Ah, vai começar o espaço de doido agora. O negócio é isso. Bom, nós ficamos sabendo que as empresas de taxas americanas estão usando como CDs. Motoristas robôs. Isso, motoristas robôs, mas em taxas com direção autônoma. Eles ainda não dirigem os carros. Ah, não. Vamos manter as aparências. Para o cliente é mais confortável um robô no carro, na verdade. É mais amistoso e tem personalidade. Isso é mais empolgante. Os carros autônomos são muito mais eficientes, mas não dá para conversar com o carro. Quem disse que não dá? Bom, até dá com o computador do carro, mas aí é uma voz sem corpo. Caramba, papo de maluco é massa demais. Rui estéreo e pouco... Por isso ouvimos dizer que as empresas estão colocando robôs nos taxas. Programa piloto. Será que a gente entendeu direito? Como é que eu ouviu falar disso? Nós lemos no... Como é que se chama mesmo? Eric. Eric Zabata. Isso. É um dos projetos dele. Não sei quem ele é. Nunca ouviu falar dele ainda. Ah, não é possível. Você não conhece. Que você não conheça. É um famoso empresário americano. Muito famoso. Então, meu amigo. E aí mesmo estamos discutindo aqui. A gente acha que você é um dos robôs. Tá me... Achando com cara de robô? É, de certa forma você é. Por quê? Por exemplo. E não leve isso para o lapé só mais. O seu rosto é muito... Simplista? Exato. O ser humano tem imperfeições. Não tem manchas visíveis nem sarnas. O cabelo do seu rosto é muito perfeito. Neutro? Exato. Tem uma aparência neutra. Se ele estivesse andando na rua. Se ele estivesse andando na rua, eu não notaria você. Caramba, que grosseria do carai. Será como um caixa automático? É assim que um robô de serviço deve ser projetado. Para acalmar o cliente e para deixá-lo tranquilo. Como um sedativo. Respira fundo, deixa. Ah, tá. Bom, eu não sou nenhum robô. Se eu fosse o robô, você acha que eu contaria? Bom. Bora tirar onda com a cara com eles. Eu estou brincando. Eu sou humano, rapazes. Nossa, eles não acreditaram. Gente, sério. Você disse que é humano. Então, não vai se furtar a provar, certo? O Higgs Carry. Boa. O Higgs Carry. É um teste verbal. Algumas perguntas. É só. Perguntas reveladoras. Nossa, caramba. Vamos fazer um teste. Tem. Isso daí. Está com cara de ser uma referência. A sabe o que? A Blade Runner. Que é para saber se o cara é um replicante ou não. Você faz um teste. Se eu não me engano, é exatamente o nome desse teste aí. Que você aplica nos replicantes. Que o Descartes. Ele aplica antes de fazer o aposental. Os replicantes. Eu recomendo a leitura. Até mais a leitura do que o filme. O filme é complicadinho assim. Tem uma estética lá da década de 80. E muita gente não vai achar muito lento. Meio estranho. O livro é mais interessante. Mais atemporal. O que é Higgs Cary? Bom, vocês estão falando sério? É a maneira mais eficiência de dizer a distinção entre a inteligência oficial e a humana. Eu, inteligência artificial, conseguiria passar no Higgs Cary. Higgs Cary testa a humanidade e não o conhecimento. Uma inteligência robótica pode excitar todo o conhecimento humano. Mas isso não significa que ela seja humana. Humanos são bagunçados, passionais, complicados, belos. Um robô é otimizado e eficaz. Eficiente. É algo que é humano nunca vai ser. Nunca... É. Nunca vai ser. Não. Vamos começar. Espera aí um segundo. Sua tia faz um comentário racista na sua fecha... Nossa, ó, só começou. Isso é uma pergunta. Responda a minha pergunta, por favor. Sua tia faz um comentário racista na sua fecha de aniversário. Muito ou pouco racista, bora? Significativamente, é só respondendo a minha pergunta, por favor. O outro tia faz um comentário racista na sua fecha de aniversário. Eu dava um esporro nela. Eu dava um esporro nela. Você disse que a profissão dela era muito melhor antes do que agora. Eu dava um esporro nela. Por que você faria isso? Essa é outra pergunta. Minha artista favorita é mulher. Eu nunca faria isso. Não faz diferença para o teste. Para responder a minha pergunta, por favor. Eu vou ficar atirando a onda com ele direto. Acho que eu queria magoar ele. Acho que eu queria magoar ele. Sem teto rouba coisas de sua bolsa. Eu ia ficar irritado e ia falar que para ele devolver o que pegou, ele deve precisar de mais dinheiro do que eu e chamaria a polícia. Eu ia falar para ele devolver o que ele pegou. Você tem filho? Ele pede para ver o seu peito. Ah, pelo amor. Eu explicaria com carinho, mas com firmeza. Conceito de limites. É, isso aqui faz mais sentido. Seu porco que come o vestido da sua melhor amiga. Ela quer que você dê uma lição de moro. Minha melhor amiga sumiu. Depois provavelmente está com o porco. Eu apoio a minha amiga e dou um corretivo no porco, como ele pediu. Não. Bom, há quanto tempo eu tenho um porco? Só responda a minha pergunta. Isso não faz diferença para o teste, apenas responda a minha pergunta. Seu porco come o vestido da sua melhor amiga. Ele quer que dê uma lição ao animal. Eu daria um corretivo no meu porco, no meu tempo. É, isso só aplicaria se acontecesse isso com meus gatos. Depois do sexo, seu marido disse que mataria um homem para proteger você. Ele disse que já matou um cachorro. Nossa, primeiro eu não teria me casado com ele. Ele disse que matou um cachorro há três anos. Filho da puta. Ele disse que com... Você é um maluco demais. Vamos aqui. Quem era obcecado com sexo? Higgs ou Gary? Não faz diferença para o teste. Mas era o Higgs. Verdade, era o Higgs. É, tem que dar um tempo. Na moral. Ficar sabendo que o meu cônjuge, ele... Nosso casamento era um anímico. O meu melhor amigo tem um caso com o seu filho. E os dois perdem que você paga por um aborto. Caralho, essa pergunta fica meio cabulosa. É o mesmo que queria apagar o meu peito. É, a gente... Joga a responsabilidade no... Para aí. Não faz diferença para o teste. Só responda a minha pergunta, por favor. Eu não me canso disso. Ah, eu sei. Não, a vida é deles. Não é justo pagar a responsabilidade no meu colo. Eu não ajudaria. Se fosse necessário, eu ajudaria os dois. Só se fosse necessário. Eu não sei se ia concordar, mas tentaria ajudar os dois de alguma maneira. Eu queria saber qual é o medidor deles para esse teste. Seu pai envia vermes pelo correio para você. Um dos vermes ainda estava... Que porra é essa, bicho? É, é melhor isso mesmo. Ligaram para o meu pai e perguntaram se está tudo bem. Muito bem. Acabou o teste. Bem na hora certa. Temos uma boate em Liberty Heights, chamada Assombro. Era difícil dizer as decorações inspiravam os fantasmas ou era apenas preta. Então? Então o que? Como foi o meu teste? Isso é importante? Precisamos... Eu quero saber se eu sou humano ou não. Pergunta se passar por um teste e nem ao menos vai me dizer o resultado. Claro que é importante. Eu não vou falar enérgica não. O que você acha? Para ser sincero, estamos achando de... Está falando sério? Olha, ela é um robô incrível. Nossa! Ou um almo na baixa da... Tá bom, já cabra de ir das minhas custas. Acho que a gente deve considerar que ela é um robô. Concordo. O teste é absurdo. E que eu queria ser um robô. Eu também. Real oficial. E não alguém tentando desesperadamente não perder a paciência com o Pax ou dois. Nós temos que pagar a tarifa mesmo depois de provar que você é um robô? Sim. O que você acha? Ela não nega que era um robô. Também percebi isso. Eu nunca entendi por que tem gente que entra em filhos gigantes só para beber. Eu também não. Por isso que eu prefiro beber em casa. Mas quem eu sou para saber? Não passo de um robô? Por favor, me dê cinco estrelas pela... Pela humilhação e por terem me chamado de robô. Motorista perfeita. Uma maravilha da engenharia moderna. A mamãe de Lina ficaria orgulhosa com esse elogio. Uh, já estou chegando perto. Mais uma corrida de cinco estrelas aí. Por que são essas facas no coração? Não entendi a referência. Antônio Calton. Antônio Calton. Caramba. E o cara, hein? Aqui está bom. Nossa, é melhor. Mas aqui é perto. Caramba, quase o dobro do preço. 2,9. Caramba, que negócio caro do caramba. Eu acho que aqui é mais perto. Então eu vou... Deixa eu ver se é aqui. Eu acho que é melhor eu... Pra cá, recarregar. Bom, vou sair mais um conto. Senão eu vou estar... Praticamente pagando pra... Essa doidinha aqui, Fiona Park. Um anarquista aqui. Primeiro ele se ignora e depois ri. Nossa, não. Isso aqui não aceita. Fundador e resolvido de Pepino de Sênior da Cure8All. É, eu vou... Eu acho que eu vou no Antônio Calton. Parece ser alguém mais confiável. Mas de boa pra eu poder acessar o Charles. Um arco holográfico brilhante me dava as boas-vindas de distrito. Robôs em desenhos animados. Pulavam em torno dos palavras. Serviço, tecnologia, empreendimentos virtuais e entretenimento. Vamos lá. Vai ser fabuloso. Oxê! E aí, o que tá pegando? Então aí, trabalhando. Pra onde vamos? Ficou em inglês ali. Então eu disse, e aí, pô? A gente precisa falar com eles? Nossa, que... Acho que preciso ignorar esses comentários. Tô dizendo, essa é uma experiência totalmente autêntica de se irritar as honras. Ela é como um sommelier das malhas urbanas. Nossa, olha só um conciliar da mobilidade. Você quem tá dizendo? Pra fechar a noite, ó. É, na verdade, o serviço de congelo tem um custo adicional. Tá um migué aqui. Olha, ela tá assanhadinha, que é hilário. Adorei isso. Não chama as mulheres de assanhadinhas. Esse fogo, haha, curti. Motorista, eu sou o Anthony e ela é a Risa. Esse é o nosso primeiro encontro. E queremos fluir de suas perspectivas totalmente autênticas. Como se fosse a alma de Las Horras. Pode nos dar uma ideia para onde alguém como você iria se quisesse pegar uns bons drinks? Nossa, eu sou uma pessoa nova aí. Não faço a menor ideia. Alguém como eu. Que tipo de coisa vocês curtem? É, eu vou ignorar isso daí. Experiências diferenciadas. Queremos a um lugar tipo que essas pessoas não vão normalmente. Ah, eu vou indicar o negócio da Radix. Mas que seja também descontraído e totalmente espiritualizado. Essa é a sua ideia de encontro. Surpreendente, divertido. Mandar um motorista de New Cab planejá-lo. Só pra você saber. A Risa me disse que há algumas restrições em relação a motoristas humanos. Não, eu só falei por questão da segurança. É que... Ela gosta mais dos autocarros, sabe? Então não leva pro lado pessoal. Se ela começar a dar xilique. Nossa, que primeiro encontro, hein? E isso não é... Quem sabe vocês não... Pede pra ela levar pra um lugar pra beber, por favor. Nossa, que cara babaca. Eu já tô acostumado. Não se preocupe. Deixa eu ver se entendi você. É que eu escolho? Certeza. Intrépido da motorista. Nossa, o cara tá... Fufu, bizarro. Já ouviu ele falar disso. Eita, vai lá no Stasmachine. Rala ele pro negócio da Radix. É uma casa noturna, eu acho. Eu vou me encontrar com uma amiga lá. Mais tarde, ela sempre teve bom gosto. Ah sim, Stasmachine, eu nunca estive lá. Mas ela é tipo uma meca da música eletrônica. Não sei bem se eu e a Rida estamos adequados. Aquele lugar, a segurança da porta é conhecido por pessoas como nós. Ah, sem rir pro céu hoje. Ah, tá legal, tá. Dá de boa. Eu entendo perfeitamente, Rida. Qual lugar onde você tinha sugerido antes? Se paremos ao Picalli Circus. Ou... Em vez de ficarmos discutindo nessa caixa da morte ambulante. Picalli Circus, certo. O motorista toca pro Picalli Circus. D é quem manda. Então... O seu preferido dizer que você é dono de uma incubadora de tecnologia. Nossa, estão saindo do Tinder agora. Sou? Mas eu não curto dizer que eu sou dono dela, saca? Parece muito hierárquico e as ideias de todos importam lá. O que você já criaram que eu posso ter visto? Claro, você trabalha com tecnologia também. Então eu não gosto de dizer que criamos coisas. A gente pega todas as ideias da equipe e vê no que dá. É como se fosse o nascimento de uma criança. Então não faz porra nenhuma. Ah, ela sacou. Você me entende, né? Igual ela tava ficando pesada. Em um ponto isso é um péssimo sinal. Eita, a Lisa vai ser a Cupido. Bora, Cupido. Lisa Cupido. Então, como vocês se conheceram? Foi o de sempre. Eu curti o perfil dela no Meet Cute. Lisa é essa garota fabulosa que arrasa na criação de softwares. Bem, eu sou uma treinadora de AI. Eu ajudo as máquinas a errarem menos. Você pode fazer isso com máquinas, ao contrário de motoristas humanos, por exemplo. Nossa, já chegou ofendendo? Com os eventos recentes de Monstro. E graças aos céus por eu não ser responsável pela minha avaliação nessa corrida. Tá bem. Pode crer, pode crer. Hã? Você não vê a contagem de mortos nos autodores da Capra? Eu vejo, mas tenho certeza que tem... Que aqui é o melhor lugar pra se falar disso. Por causa do motorista humano? Ela só está tentando dirigir o carro sem matar ninguém. Você está tratando ela como se fosse sua assistente pessoal ou algo assim. Tem que admitir que gostei do comentário dela sobre o lance da assistente pessoal. Adoro quando os parques falam de mim como se eu não estivesse aqui. Nossa, eu estou sentindo muita negatividade em mim como se fosse sua assistente pessoal ou algo assim. Nossa, eu estou sentindo muita negatividade em mim de você, Risa. Motoristas humanos matam pessoas, não matam. Que vibe ruim. Só estou tentando ser realista. Nossa, teve esse cuzão que jogou o carro por cima de uma festa da rua em Lewis Road, um carro como esse. Alguém se geriu. Ah, mas eles tentam provar essas leis anti-carros por aqui. Mas isso vai além de Los Angeles. Se a lei for aprovada, ela pode se transformar em um movimento internacional. Tecnicamente ainda nem é uma lei. É um projeto de lei. O projeto de sofrer. Como se ela fosse uma construção. Espera um pouco. Então eu vou ficar desempregado? Sim, você vai. Você já sabe disso. Não, isso é um mito. A automação não tira empregos. Caralho, olha o Miguel. Olha o Miguel. Você está falando de substituição? Essa aqui é uma boa motorista. Ela vai ficar bem. A economia dos autocars vai criar oportunidades para... Uuuuuh. Vai demais. Essa aqui é a gente como ela. Minha nossa. Que assunto? Se se abordar em um encontro, você está de boa? Eu estou bem. Não tenho nenhum problema com assuntos emocionais. Não estou falando de você. Estou vendo se está tudo bem com a nossa motorista. Tá legal. Será que você está me perguntando se eu estou de boa? Se o meu emprego desaparecer? Bora. Se sincerona. Ele não vai desaparecer. Só vai evoluir. Qual Miguel? De que forma? Ah, isso não sabemos. Mas o mais importante é garantir a segurança de todos. Não é mesmo? Se fode aí, nerdão. Tu vai ficar desempregado. Mas melhor a gente dar uma segurada e voltar a algumas casinhas, Isa. Essa pessoa é uma profissional solitária que está nos proporcionando esse momento mágico. E você está ostentando seu privilégio de profissional da indústria da tecnologia para silenciá-la. Tinha que admitir. Ele tinha certa razão. Ele estava fazendo com que eu ficasse do lado da moça. Não. Seguro para tentar ser as coisas da minha perspectiva. Como assim? Essa pessoa é uma mulher orgulhosa. Obviamente, parda e peça fundamental da nossa classe trabalhadora. Carai! Ah, você se lembra do nome dela? Sim, é. Você está sendo um babaca, subestimando ela, Anthony. Consideração da parte dela. Está muito complexo se está aqui. Lina e eu temos uma conexão. Não é mesmo, Lina? Não, cara. Não. Você tem várias opiniões a respeito do motorista. Já estou acostumada. Mas ela está tipo atropelando sua personalidade com toda essa negatividade. Acho que não sou eu quem está irritando ela. Vocês dois estão. Você está falando por ela nem nesse exato momento. Você está tirando o lugar de fala dela. Eita, cara. Esquerdo macho, pô. Pensa bem. Isso pode ser considerado um tipo de assassinato. Mas, pelo amor de Deus. Não dá para expulsar ela do carro ou algo assim que a gente possa ficar em paz. É isso mesmo que você quer? Bem, ele é o dono da conta. Tecnicamente, a corrida é dele. Que diferença isso faz? Acho que isso só faz diferença para a minha avaliação. Posso te ajudar com isso. Sabia que ia me custar algumas estrelas. Mas ela estava argumentando muita coisa. Seria um prazer de dar um fim. Bora. Esses dois não combinam, não. É melhor fazer um bem para eles dois. Mas e as bebidas? Não vai rolar, definitivamente. Vai fora, meu chapa. Não era para ser dessa vez. Ridículo. Olha aí. Está uma certa vontade dos motoristas humanos. Obrigado pela experiência autêntica, Anthony. Não se esquece de levar as suas vibes com você, amigão. Então, obrigado pela ajuda. Olha, me desculpa se eu te deixei desconfortável com todo aquele papo de autocarro. E, rapaz, foi... Fica tranquilo. Nem todo mundo entende os new cabs. Mas essa corrida não faz você mudar de opinião. Talvez, aparentemente, não doeu nada. Eu também estou inteira. Olha só, estamos no Picálix Circus. Onde você quer ir desde o início? Tudo bem. Quando acaba bem, como diz o ditado. O que eu te der vendo é só para me ajudar com aquele cara? Quer vir com mim tomar uma cerveja? Hum! É, bem que eu gostaria. Bem, talvez outra noite. Foi interessante. E você promete que só vai dar uma voltinha na quadra comigo, beleza? Caralho, rola um clima, hein? Vou ter que pagar uma corrida com ela de novo para empatar minhas avaliações de estrelas. É, ganhou a nossa 3 aí. Deu. Pior motorista do mundo. Interação muito negativa no geral. Me senti horrorizado e correndo riscos. Filho da puta. Agora eu tenho que pegar uma corridinha com ela. Só faltava essa. O que foi que rolou, meu amigo? Para o carro, mãos do volante. Olhos atentos, aspiração afegante. Recebemos alguns relatórios preocupantes sobre no cabs hoje à noite. O que eu fiz errado? Um instante, seu herói, Rita Romero. Virou, mas consegui ouvir o tom apressado com o que falava. Em todos os canais, alguém deve ter pisado no calo das pessoas erradas. Vamos avisar a todos. Quando isso vai me custar. Fiquei torcendo para o telefone continuar quieto que fizesse qualquer coisa menos mostrar o rosto dela. Olha só. Só que em todas essas telas que eu via, fodeu. Lá estava lá estampada em todas as telas banhando a cidade com brilho vermelho sangue. Procurada. Deu ruim. O que foi que você fez? Senhora. 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 Quem é essa? Faz alguma coisa, policial? A senhora está com pressa para chegar em algum lugar? Não está? Eu estou trabalhando. Bem, é que não está só. Fique atento aos limites de velocidade. Deu ruim. Você não é um capra. Olha, por lei eu sou obrigado a perguntar. A senhora conhece a mulher que aparece nesse futuro? Eu vou mentir? Eu vou mentir? Vamos sacudir a cabeça. Pois é, como que é uma motoregina que eu via conhecer um funcionário da... Olha só. Eu acho que ela não era pouca coisa lá dentro, não. Fudeu. Para uma faxineira lá, lá rápia. E não. Bom, se for por acaso, você vem contra a criminal, avise a polícia imediatamente. Eita, caralho. Estava cheirando coisa ruim desde o início. Direja com cuidado, senhora. Eita, caralho. A gente estava sendo procurada e eu acabei de mentir para o departamento de polícia de Los Orros. É, o que será que ela fez? Uma funcionária da capra. Ela nunca trabalha para ele, certo? Não podia estar acontecendo. O apartamento da Sana estava em algum lugar na cidade. Com o quarto pontinho para mim e o closet perfumado com o incenso de sálvia. Será que algum dia eu conseguiria ver esse lugar? Será que algum dia eu conseguiria ver a sálvia de novo? Caralho. Eita, Linha. Oi, Linha. Oi, Lina. Sabe o que eu consigo ver se eu... Vão dar um miguezão. Perfeito pensar que não. Nossa, exclamação. Que bom que eu estou entre os seus contatos. Como vão as coisas para você? Entre o Blair e o Erro. Mas espero que você esteja mais perto do Blair. Estou mandando mensagem para dizer que conheci a pessoa mais incrível do mundo. Bruxa quântica. Bruxa quântica. Ona estatística. Estatística. Será que estamos falando da mesma onda? Ela é uma maga das ciências. Ah, ela disse que conhece você também. Ha, ha, ha. Muito pequeno. Precidências e provas, diria a Ona. Não é? Ficamos conversando sobre coisas aleatórias que não seriam exatamente aleatórias. As diferenças entre o possível e o possível também sobre gato e zumbi. Aliás, Ona mandou um oi. Agora eu vou lá, conheço a... Conheci a Hamel... Hamenghete. Boa noite para você. Eita, nós. E a Ona, que dupla, feitos um para o outro. E eu não faço ideia de como consertar uma linha do tempo. Por horas, eu só queria consertar minha própria vida. Isso. Bom, pelo menos eu já estava ficando conhecida na cidade. De bruxas quânticas em bruxas quânticas. E era bem depois da meia noite. Eu já tinha cumprido minha conta. Eu olhei meu sessão metro azul. Se eu fosse para continuar numa corrida essa noite, ou eu podia... Não. Eu tinha que continuar. Eu tinha que ganhar mais estrelas boas. Ah, os doidos aqui, ó. Bora, para fechar a noite. Com os dois da... Os alemãs do Jean-Claude entre um carro, com a máquina de novo. Os dois pareciam muito concentrados nos celulares. Excelência, será falta de educação? Eles ainda acharam que eu sou um robô. Eu prometi ver vocês dois de novo. Perdoe, a gente se conhece. Feche. Vê se era robô. Eu não entendi o que você disse. Perdoe, não. Eu acho que o problema deve ter sido a barreira da língua. Ah, parece que vocês fizeram um teste comigo. Como é que se chamava? Higgs Gary. Ah, Higgs Gary. Boa. O Higgs Gary. Olha, eu me lembro vagamente de alguma coisa. Desculpa, estamos meio desligados. Estamos indo para a embaixada capra. Pagar nossos pecados. Caramba. Só preciso deixar os dois e tentar não me estressar. Vamos comprar alguma coisa interessante. Não está meio tarde para ir as compras. Sabia que vocês ganham desconto na embaixada se chegarem de capra. Não. Na verdade, estamos adiantados. Adiantados demais. Hoje eu estou muito empolgado. Vamos entrar na fila para comprar o White Rock. O lançamento é amanhã à noite. Nossa. Exato. É por isso que vamos perder o dia inteiro sentados na casa. Nossa. Vou comprar um Apple. O que é o White Rock? Claro, se você não me parece muito empolgado. O que é o White Rock? Exatamente essa é a pergunta. Quer mesmo saber? Sim, quero. Pois bem, eu lhe dei o que se é o condimento da capra para o novo produto. Sim. Produto. Esses dois são meio... Só vamos descobrir quando os vendas começaram a... Uma coisa que eles nem sabem. Que é. Só porque, ó. É o lançamento da capra, hein. É bem, ó. Lançamento da Apple amanhã. A gente não sabe se vai ser um iPhone. Se vai ser um... 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 Álcool em gel. Não tenho nem ideia do que vão comprar. Não. Ninguém sabe. A capra é assim. Tudo é segredo. Incrível. Cínica. Incrivelmente manipuladora. Incrivelmente bem sucedida. Nossa. É a Apple. Perfeito. Mas isso foi um negócio horrível. E vai ser. Só que isso não importa pra eles. Porque eles têm certeza de que ninguém vai trocar por um... Knox. Talvez. Mas eu não é... Esse é o ponto. Eu posso explicar. Mas imagine que tem uma notícia muito importante. Notícia que pode ser sobre o mundo ou sobre a sua vida. Todo mundo pode conhecer. Ele vai falar de uma... Nossa. Que música é legal. Mas você não faz ideia do que seja. Nem importa se é bom ou ruim. Você precisa saber o que é. Não. Não necessariamente. Eu não consigo entender. Claro que não. O que tem pra entender? Nossa. Esses caras são muito estranhos. Você já entendeu tudo. Estamos perdendo tempo. Eu não sei mais esquisitos. Que a bruxa quântica. Você realmente não se importa. Passar tanto tempo assim na fila. Pode que consiga adivinhar o que é o... Não. Não. Quer entrar na fila pra conseguir alguma coisa? Porque eles são brasileiros. Eles não são alemães. E não são alemães. Eles são brasileiros. Eles gostam muito de fila. Já. Pra quem? Eu reencontro o link... Link do Pink Litter. Tem uma exposição sobre agente antigo na Academia de Ciência. O Crawfler. É. Vamos lá aqui. Você tem 19 anos. Sonny e eu conseguimos levar garrafinhas do nosso Pink Drink. Especiais escondidas. Era uma porrada fita. Quem? Era uma banda. No final da noite ainda tinha gente implorando pela receita da nossa bebidinha. Não era mais do que uma simples banda. Tá vendo? Você também já entrou em filas. E o que você achou da experiência? Curtiu demais? Não muito. Claro que não. Por que esperar se você pode agir? Eu acho que eu consigo adivinhar o que é o White Rock. Não. Não consegue. Fique à vontade. Eu tenho um novo telefone, rapaz. Hyper Train. Eu acho que eles compraram um sensômetro. Telefone. Isso é muito Apple. Não sei. Depende. A Capra vai resolver produzir telefone de qualidade. A experiência é a última que morre. Hyper Train. Vamos aqui. Hyper Train. Eles estão trabalhando em Hyper Train. Será que tem alguma relação? Não dá para comprar um Hyper Train na Embaixada Capra. Contato sem dúvida. Eu acho que eles compraram um sensômetro. Ou talvez tenham desenvolvido uma versão gratuita com anúncios. É um bom palpite e faz muito sentido. Não dá para comprar um produto gratuito. Não dá. Você tem razão. Isso é verdade. Contatos inteligentes implantados nos olhos. Será que a gente entrou em uma fila para fazer uma cirurgia ocular? Não vou deixar cá para chegar perto dos meus olhos de novo. De novo. Não sei. Algum tipo de drone. Quer dizer. O próximo Crispin. Ou uma alternativa ao Crispin. Não sei. O Crispin vem recebendo as avaliações muito positivas. Ou não alguma coisa vai indo bem com o Crispin. As coisas estão longe de ir bem com o Crispin. Dispositivo vestível que muda sua roupa. Eu não sei. Tipo um anel que você gira e seu top muda. Ah. A gente já passou por isso antes. Tem gente que diz que é impossível. Mas não são opiniões isentas. Você sabe de quem a gente está falando? Não podemos discutir isso em público. Dispositivo vestível que muda todas as opções. Não é possível mudar roupas. Imagina mudar o DNA. Imagina entrar na fila como humano e sair dela como uma cauda. Uma cauda enfim. Isso fazia essa experiência valer a pena. DNA de dinossauro. Ela está brincando. É. Estou mesmo. Imagina você poder fazer ligações enquanto estiver no chuveiro. Não. Eu não. Deixa eu terminar e outra pessoa não ouve a água. A água. É um holograma. Coloca roupas no holograma. É possível. Vai ser uma atualização de firmware. E não um novo produto. Não. Você está certa. Parou diretamente. Embaixada. Tive vontade de acender um incenso para afastar as energias negativas. Ah não. A fila já era muito longa. Tinha jovens relaxando em carros capas com aquecimento e donos capas circulando com bandejas de cerveja artesanal. Nossa. Muito ripos. Tente. Vamos rápido. Ainda tem lugar. Estou vendo. Boa sorte. Esses dois são muito esquisitos. Quando fizerem o anúncio. Vou me lembrar de vocês. Vou me lembrar de vocês. O que é gentil de sua parte? Cinco estrelas. Por favor. Cinco estrelas. Terminado. Noite bem. Cinco estrelas. Ano para a fila do futuro. Gente feliz. Perdendo tempo e energia. Além de uma montanha de créditos. Só para ser o maior devoto da capra. Fiquei me perguntando o que mais abriu meus irmãos. Em nome da logo marca azul brilhante. Motorista sensata e inteligente. Bons comentários. Boa conversa. Inteligente. Simpática. Aquela avaliação bem genérica. Aí quatro estrelas. Terminei a noite. Perfeito. É pessoal. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tirar uma soneca. Vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou... Caralho. Vou carregar aqui mesmo. Fui na rabeirinha. É pessoal. Eu vou recarregar a bateria do meu NewCab. E... Muitas perguntas foram respondidas. E muitas outras foram criadas aqui nessa... Nesse... Nesses dias de... Uberização aqui no NewCab. Então... É isso. Amanhã a gente volta com... Amanhã não. Hoje mais... Mas a noite a gente volta. Eu acho que eu não vou... Voltar com o NewCab. Não pra hoje. Talvez pro sábado. Quem sabe. Mas eu tô com uma vontadezinha de jogar Dark Souls 2. Saudado de jogar. Então... Na noite de hoje teremos Dark Souls 2. Eu espero. Então é isso pessoal. Obrigado quem veio. Obrigado ao Cyber Moleque. É... Ele tem o nome de... Gente aí de... Lois Orros. Valeu quem apareceu. Mas não se manifestou no chat. Então é isso. Obrigado pessoal. Boa noite. E... Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.